No Chelsea aqui do Aranhão Vai trabalhando aqui portanto Dá um chutão pra frente ali Olha o Melo, se atrapalhou Falta em cima do goleiro, um jordinho aqui do Aranhão Primeiro tempo de jogo As emoções do Campeonato 2018 Nesse jogaço de bola O tempo tem de bora É só o primeiro tempo de jogo Aqui do Aranhão galera Portanto o time do Borussia Pra fazer cobrança com o Louren Louren vai jogar pro time do Borussia Borussia faz um gol E diminui a situação aqui 3 pro Chelsea, 1 pro Borussia O Borussia por enquanto com esse resultado vai pra grande final Geninho de cabeça sai cortando É lateral pro time do Borussia aqui do Aranhão Pessoal Luciano fazendo a vitragem É só o primeiro tempo de jogo aqui do Aranhão Vai pra cobrança do time No Borussia aqui lateral Vai Andinho pra cobrança aqui do Aranhão Vai Andinho, faz a cobrança ali portanto Geninho de cabeça sai cortando Colou um resbalor aqui do garoto É lateral pro time do Borussia de volta Tá tentando chegar um golzinho o Borussia Pra tentar diminuir essa vantagem O time do Chelsea 3 a 1 aqui Galego vai pra cobrança aqui do Aranhão Vai pra cobrança aqui o Galego Atenção galera Pra cobrança o Galego Professor Luciano Jabana Já autoriza pra cobrança o Galego pra frente ali E Pincel Olha a chance e o gol Gol É Tinho Anderson Lodré Vai pra festa aqui do Aranhão E sem dúvida nenhuma Faz o segundo gol aqui do Aranhão E o time do Chelsea tem que reconstruir tudo de novo Se quiser ir pra final O Borussia vai carimbando o passaporte aqui Nessa primeira de jogo É escanteio Pra equipe do time do Chelsea aqui do Aranhão Vai pra cobrança A equipe do time do Chelsea O Borussia faz o segundo gol Com Andinho Um gol espetacular Batiu de primeiro o Andinho O segundo Chelsea tem pressa Dá cobrança aqui quem sabe Chega ali resvalando Ali portanto Lá dele no zagueirão O gol vai saindo Aqui do Aranhão Primeiro tempo de jogo 2 para o Borussia 3 para o Chelsea Termina o primeiro tempo aqui do Aranhão É só o primeiro tempo meu amigo E o Borussia vai carimbando Passaporte pra grande final Nesse primeiro tempo aqui 3 para o Chelsea 2 para o Borussia Aqui do Aranhão Aranhão 2018 A festa é sua E que jogo é este meu amigo Nesse jogo fantástico O público maravilhoso aqui É só o segundo jogo Da fase sem final E teremos a grande final Aqui do Aranhão Já já a gente volta Galera aqui do Aranhão Que jogo fantástico 3 para o Chelsea 2 para o Borussia Meu amigo Aranhão 2018 A festa é sua galera